Com tantas vagas em aberto para a próxima temporada, surgem muitas dúvidas, principalmente com relação a alguns nomes específicos, como por exemplo, o jovem prodígio da Mercedes Andrea Kimi Antonelli, que atualmente compete na Fórmula 2, mas é especulado para a vaga de Lewis Hamilton na próxima temporada. Porém, a Mercedes tem alguns nomes que estão à frente de Antonelli, como Max Verstappen e Fernando Alonso, por exemplo, então, caso alguns desses fechem contrato, o piloto de 17 anos terá que ficar mais uma temporada na Fórmula 2, ou a Mercedes pode tentar colocá-lo em outra equipe do grid, com a Williams sendo apontada como possível destino, já que tem uma parceria com a Mercedes há muito tempo. E quem comentou sobre essa possibilidade foi o próprio chefe de equipe da Williams, James Voles, que era o braço direito de Toto Wolff na Mercedes e não pareceu muito empolgado com a ideia de ter Antonelli em seu carro. Olha só o que ele disse. Não tenho dúvidas de que Kimi estará na F1. Ele se saiu muito bem em sua série Júnior, mas isso não significa que ele estará na Williams. Acredito em investir na juventude, mas levarei as pessoas por mérito para a organização. Tenho a sorte de ter dois juniores na F2 e na F3. Voles afirma ainda que estão focados na criação de sua própria academia de pilotos e que a prioridade é manter Alex Albon e Logan Sargent, apontando que caso precisem, olharão primeiro para os juniores que tenham algum vínculo com a Williams. Falando ainda sobre Antonelli, Voles afirmou que acredita que sim, ele é um talento, já que acompanhou de perto seu desenvolvimento desde os 11 anos, mas que precisa analisar essa temporada e seus próprios pilotos antes de tomar qualquer decisão sobre quem pilotará no ano que vem. Bom, me conte nos comentários. Acha que Antonelli é um bom nome para Williams na próxima temporada? Ou você vê opções melhores?